São, em costas da Serra da Estrela, de uma área dita protegida, um parque natural convertido em pastos de chamas. Isto aqui era um paraíso, o mundo todo urbanizado, agora tudo queimado. E foi exatamente por aqui que a GNR conseguiu deitar a mão a um suspeito, já anteriormente referenciado, como presumível incendiário. Uma situação que as autoridades não confirmam oficialmente, mas que foi presenciada por populares. De acordo com aquilo que o militar lhe estava a dizer, seria suspeito de qualquer situação relacionada com o fogo, ele pediu-lhe a identificação. Naqueles breves instantes, o fulano acabou por fugir, portanto começou a correr a pé e fugiu pelo mato. Tive conhecimento de que seria um suspeito de longa data de atirar alguns fogos aqui na região, porque já se tinha falado aqui num Volkswagen preto. Tive conhecimento mais tarde que ele foi capturado, a partir daí não sei de mais nada. A RTP sabe que se trata de um indivíduo que teve ligações com os bombeiros de São Romão e depois de Nelas, e que, embora levantasse suspeito, Base终 enquanto os bombeiros de J.B., de Machado fala aqui no können do Brasil em torno deishes.